Olá meninas, nesse passo rápido eu venho ensinar a vocês como pintar essa cerejeira Então eu fiz, antes de começar a pintar a nossa cerejeira, eu vim dando um fundo na minha bonequinha Porque eu vou trazer essa boneca para frente depois, porque atrás dela, no final, eu vou fazer tipo como se tivesse um muro Então eu preciso trazer essa bonequinha para frente, por isso que eu dei esse fundo Então eu comecei pintando palha, lembrando que esse quadro é um tecido que está colado sobre a madeira E esse tecido é um percal Então eu fiz uma primeira demão de palha e depois eu vim escurecendo um pouco mais com camussa Eu passei a cor palha, porque eu não quis que fosse direto o camussa em cima, senão ia ficar muito escuro Então por isso, primeiro eu dei uma demão de palha O tecido tem uma cor mais ou menos areia, não é 100% branco Mas não vai mudar muito não, se você der esse fundinho nele E depois eu vim com o camussa escurecendo um pouco mais, esfumação do bem e espalhando com diluente Após isso, eu peguei o estêncil cerejeira, que é o estêncil da Opa E preenchi todo o estêncil com a cor vermelho vivo Preenchi colocando de forma aleatória Não tem problema se você pegar o estêncil e colocar, fazer a pintura uma por cima da outra Então eu fui encaixando ele E cuidado, para quando você estiver pintando, não passar por cima do risco Porque senão vai ficar difícil você cobrir depois Então tenha o máximo cuidado, passe um pincel filete ou um pincelzinho chato O importante é não passar por cima do risco E continuei preenchendo com a minha cerejeira com a cor vermelho vivo Não tem problema se passar por cima, igual eu estou fazendo agora Porque se você perceber, ele tem várias pétalas soltas E essas pétalas, elas formam exatamente esse contorno que você está vendo no desenho Então dá para a gente encaixar perfeitamente o estêncil E você achar as partes dele Ok? Após isso, eu dei uma escurecida no centro Um pouco mais com púrpura Para dar uma sombra um pouquinho maior Terminado A sombra com púrpura Eu venho com o vinho E com o vinho, eu coloco numa área um pouco menor Após isso, com um pincelzinho chato Pode ser o número 2 ou o número 4, lixado e aparado Com muito cuidado para não passar por cima da sua flor Eu vim aplicando o verde oliva Com bastante cuidado, preenchendo todas as áreas completamente Para que fique um verde oliva de fundo Então essa minha base, essa minha primeira demão Ela foi feita com o verde oliva E dessa maneira, com muito cuidado Eu fui preenchendo toda a minha área Lembre que eu estou tomando cuidado Sempre tire o excesso do pincel Para que não borre o seu trabalho Tanto do pituá quanto do pincel chato E com muito cuidado a gente vem preenchendo Depois que eu preenchi toda essa área com o verde oliva E esfumacei no final, igual eu acabei de fazer Eu vou vir com o verde pântano Notem que o verde pântano Eu fiz apenas na área mais fechada Ou seja, na área menor, perto do pedestal Porque eu quero esse centro desse pedestal Num tom mais escuro Então eu vim com o verde pântano Que é um tom acima do verde oliva E vim preenchendo toda a lateral do pedestal com ele Em seguida, eu usei um extenso da Opa Que é um extenso de árvore E com o pincelzinho limpo Com o verde kiwi Eu vim usando só as folhinhas Porque eu precisava de folhas pequenas Então agora com o tom mais claro Eu vou vir preenchendo esses espaços vagos Que eu pintei de verde Com essas folhinhas do extenso Você vai posicionando ela de forma aleatória E virando em todas as posições Conforme eu acabei de fazer Assim, dessa maneira Você vai preenchendo todas as áreas E deixando um gramado Uma vegetação bem de fundo Dando um aspecto de que ela está Na frente de um De alguma região com flores Um campo, um jardim Alguma coisa bem bonita E assim eu fui preenchendo toda a área De forma aleatória Com o verde kiwi Quanto seca nossas folhinhas Que nós acabamos de fazer Nós vamos voltar Com o nosso extenso Eu vou dar mais uma de mão de vermelho vivo Só nas pontas Porque em alguns lugares Pegou um pouquinho dessa folhagem E eu não quero que apareça Então eu vou dar mais uma retocada Para disfarçar essas pontinhas Que pegou na minha flor Agora com a tinta branca Com o mesmo pincelzinho sujo Eu vou descarregar o excesso da tinta No pincel Com bem pouca tinta Existem algumas pétalas Que estão soltas pelo extenso Você vai verificar Onde elas se encaixam No seu desenho E apenas ao redor Em volta Você vai passando branco Permita Não permita Aliás, perdão Que ele encoste na outra flor Que assim ele vai ficar por baixo Dando a impressão Que ele está por baixo E a outra flor por cima Percebam Que eu não vou até o final Para que não passe por cima Da outra flor E sempre deixando o meio Como o miolo Vejam que as pétalas Que estão soltas No extenso Elas se encaixam perfeito Na sua pintura Essa última pétala Ela tem uma Pétala Ela tem uma barriguinha Que é só você puxar para cima Igual eu acabei de fazer Que ela forma mais uma flor Mais uma vez Eu estou retornando Porque o branco Conforme ele vai secando Ele vai sumindo Você precisa vir retocando A sua flor Lembrando sempre De deixar o meinho Porque vai ser o miolo Da nossa flor E não ultrapasse Por cima da outra Tenha cuidado com isso Da mesma maneira Nós vamos fazer do outro lado Sempre deixando o meinho E pintando somente as bordas Com pouca tinta No pincel Tire bem o excesso Da Da tinta Para que não borre Seu trabalho Qual flor vai ficar por cima Isso é você Quem determina Aqui é apenas um exemplo Para que você faça O seu trabalho Mas a flor que vai ficar por cima Quem determina é você Você pode fazer igual eu estou fazendo Ou você pode colocar outras flores por cima E trocar a ordem de qual está por baixo E qual está por cima Na dúvida se você está começando agora Não faça direto no seu tecido Você pode fazer um pedaço de papel Ou um tecido velho Para você ir treinando Entendendo a composição do estêncil No meu canal do Youtube Eu tenho outro vídeo lá Que eu fiz de cerejeira Que está em uma velocidade mais lenta Normal E você consegue ver melhor Esse vídeo que vocês estão vendo É de um projeto que está à venda no meu canal Que é esse aqui Vocês podem me chamar por aqui Vai ter mais vídeos aí Que eu vou colocar uma foto rápida Para ter terminado E no meu Facebook Está na minha página Que é CCR Artesanato Você pode procurar pela minha página Meu Instagram também É asterisco.ccrartesanato E lá você vai conhecer todos os meus projetos Voltando agora ao nosso estêncil de árvore Com aquele pincelzinho sujo de verde kiwi Você vai pegar agora o branco E em quantidade menor Você vai colocando sobre a pintura que você já fez Para você agora aumentar um pouco mais de folhas Dar um pouco mais de volume Para o seu trabalho E ficar uma vegetação mais bonita Lembrando sempre para ter cuidado De não passar por cima da sua flor E assim você vai preenchendo toda a área Dando mais volume ao seu trabalho Eu usei a árvore Porque ele tinha umas folhinhas pequenas Então você vê que com vários stencils Você faz várias composições Agora para fazer o nosso miolinho Eu misturei um pouco do amarelo ouro Com o branco E dei apenas algumas batidinhas E no próprio stencil de cerejeira Nós temos lá os pistilhos Que é o pistilho das flores Então com a cor mústica Preste atenção na posição que está a flor Para você colocar o seu pistilho Na direção certa Veja que eu viro ele para lá Para cá Em várias direções É de acordo com a posição que está a minha flor Para que ele não fique torto nem errado Então observe bem Para que lado que está virada a sua flor Com o pinta bolinhas Ou mesmo com o cabo Faça pequenos pontinhos Bem nas pontas dos pistilhos Com o mesmo rústico da mesma cor Feito isso Com o pincel filete E a tinta branca Você perceba que eu passo Por cima da linha dos pistilhos Eu também passo o branco Por cima da linha E por cima Das bolinhas Também faço um contorno Não em todas as folhas Em apenas algumas Para que também dê um pouco mais de volume E apareça um pouco mais o seu trabalho Não diluir A tinta está pura É o branco puro Mas com bem pouca tinta na ponta do pincel Assim eu consigo fazer Esse trabalho que eu estou fazendo agora E isso você vai repetir Em todas as flores Em apenas alguns lugares Você faz um filete E passa aleatoriamente O branco em cima da linha dos pistilhos Para que dê um pouco mais de colorido para ele Agora com o extenso de tijolo Da Opa Eu vou dar aquele preenchimento de fundo Que eu falei para vocês Com o meu pincel seco E a tinta marrom Aleatoriamente Com cuidado Para não pegar no risco Muito importante essa parte Porque nós estamos mexendo com o marrom Então não deixe Não permita que passe por cima do seu risco De forma aleatória E muito pouca tinta Eu quase não tenho tinta no meu pincel Limpei bem ele Tirei todo o excesso de tinta E com o marrom bem clarinho Você vem contornando a menina Com esse estente de tijolo E fazendo ele de forma aleatória Lembrando que esse projeto estará à venda Na minha página do Facebook CCR Artesanato Aulas de pintura em tecido online E você pode estar adquirindo ele Completinho por lá Esse foi o nosso projeto de hoje Hoje eu ensinei como pintar a nossa cerejeira Não esqueça de curtir o meu canal Se inscrever e dar o seu joinha Beijo Beijo Tchau, tchau.